Eu nem acho que o cara tem que usar essa ai Ah não, vai Ah, os caras estão salvando alguém Ah, me tiram A galera misturou eles Olha de novo, ta salvando Tá salvando Ah, foi bem demais Ah, foi bem demais Derrubou os dois Boa, boa Calma, calma, fica ai Calma, calma, fica ai Ah, mano, ta bem Um adulto e um cara Pega a mochila Pega a mochila, mochila Eles vão ter que vim da esquerda ai Dali, dali onde tu tava mirando Ai, esquerda Nossa, ele pega pro sangue dele Aita, ta lima Boa, boa, boa Ali, já era Segundo Uuuu 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 Muito bom Que monstro! Mostra! 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 Te amo! Te amo! Vamos mais duro! Mais duro! Vamos lá, cara!